Estamos aqui para fazer a mágica da garrafa. Vamos precisar de uma garrafa cheia d'água, uma moeda e um bando. Aqui está a menina que vai ver. Essa moeda vai atravessar ali e você vai ter que tentar ver e eu não posso nem encostar. Ela vai subir e como você pode ver, ela não passa por aqui. Ela não passa. Ela vai ter que atravessar. Olha ali dentro. Para você ver que coisa subiu. Olha. Olha bem ali dentro.